Olá, seja bem-vindo ao canal Cicoturro do I, no vídeo de hoje nós vamos ver os esconderijos mais idiotas dos bandidos. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás, fica em pé e coloca a mão para trás, coloca a mão para trás, aí, de bota. O dono conta que a estratégia de se esconder no freezer foi inédita. Se esconder desse jeito, entrou numa fria literalmente. É nova, essa aí foi nova, essa aí eu nunca tinha visto não. Olha a situação inusitada aí, a ficha foi funcionada. Olha onde o cidadão se encontra, olha o enxeramento aí, olha o esconderijo dele. Para os caçadores, mano, em tempo ruim não. E a situação do cidadão? Estava roubando o fio. Aqui na igreja Batista, em frente ao Hospital Francisco Amílio. Perdeu, Tio. Tá ligado, né? Desce. Desce, sem gracinha. Entendeu? Perdeu. Vai ser do seu jeito, com ou sem esculacho, entendeu? Fechou, então desce. Vai, eu não aguento morrar. Vai, dona da casa daí, cara. Vai ter que arrumar, amanhã tu vem arrumar, né? Agora tu aguenta os puços aí, guerreiro. Que bruto, é um chinelo, né? Olha o prejuízo da mulher, cara. Olha, eu tô afundando. Ele tá tão ruim que te deu tampar a cara com a filha, pra não aparecer aqui, tu acha? Ai, pelo amor de Deus. Ai, socorro. Bora. 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 Vou botar a mão pra sair Calma aí, aponta a arma aí que esse bonitinho que vem aí dentro aí Pode ser que ele venha atirar onda aí Bora, sai, bora Sai, sai Pera aí, pera aí Pera aí Bota a mão pra trás, bora Olha a gema logo, ele aí Tá Legal A arma tá embaixo? Tá embaixo? Não, tá lá embaixo Tira agora não Calga a arma ali Esse é mais um disfarce do que um esconderijo O bandido se fingiu de pedreiro pra despistar os policiais Olha só Que pariu Fica em pé Fica em pé e coloca a mão pra trás Fica em pé e coloca a mão pra trás Fica em pé e coloca a mão pra trás Coloca a mão pra trás Vira de costas, vira de costas. Aí, de costas. Onde será que ele está, Vinho? Não faço nem ideia, cara. Onde será que ele está, velho? Onde será que ele está? Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Vira de costas, vira de costas. Aí, de costas, de costas. Isso, de boa. De boa. De boa. Tudo bem, tudo bem. Está de boa, está de boa, tranquilo. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Onde será que ele está, Vinho? Não faço nem ideia, cara. Onde será que ele está, velho? Onde será que... Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Vira de costas. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Para fechar o vídeo, escolhi esse como o pior esconderijo de todos os tempos. Não vou nem falar nada. Fica em pé, fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Deixe também o seu like e o seu comentário, isso vai nos ajudar bastante. Tchau!